Há histórias de empresas que começam com grandes investimentos. Esta outra inicia de forma simples, com transporte de uva em lombo de burro. Mas após 85 anos, fruto de união familiar e evolução técnica, o quadro é outro. Onde começou a primeira produção de vinhos, ainda pelo seu Benedito de Góes. Na verdade, nós começamos aqui dentro, quando eu era adolescente. Quinta geração da vinícola. Do meu avô, com meu pai, no vinho, que era o vinho Palmares. Meu avô e meu pai estavam fazendo vinho caseiro. Daí, logo, eu saí da escola, em 57, 58, eu já tinha as uvas. No começo, eu não tinha muita ideia do que fazer. E desde criança, ajudou no cultivo da uva. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha, ficava ajudando ali na parte da loja. E em 63, eu fiz a primeira assada. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Doze, aos treze, eu vinha para estar, fazendo alguma coisinha. Eu tenho a mesma idade da vinícola. Quando eu nasci, meu pai e meu avô estavam fazendo vinho. Estavam fazendo vinho caseiro, um vinho artesanal. Eu fui aprendendo com meu pai a fazer vinho. Ele ensinava eu a fazer vinho. Eu comecei a fazer, com 18 anos eu já estava fazendo vinho. Fui aprendendo, meu pai foi ensinando. Eu ia fazer o vinho, filtrar o vinho, engarrafar o vinho. E naquela época eu me lembro que não tinha máquina, não tinha energia. Não tinha energia nenhuma. Eu engarrafava o vinho com a mangueirinha. Logo que eu saí da escola, em 57, 58, já tinha as uvas. Já tinha as parreiras aqui. Então já fomos direto para a uva. Então desde esses anos eu já lembro da uva de 50 para cá. E cada irmão tinha uma função ali na... Não, aí também os outros eram mais novos. Então tinha só o Hélio que já estava na Dégara nessa época. Aí veio depois ali dos dois anos, três, foi chegando. Os outros foram saindo da escola também, do estúdio, já foram tudo. Alguns já foram para a Dégara direto, outros já foram um pouco na videira também. Mas eu praticamente só fiquei na videira mesmo. Desde criança ajudou no cultivo da uva, né? No prantio da uva. Eu lembro muito bem da construção da vinícola quando iniciou. A gente era criança naquele tempo e gostava muito de pisar em barro. E a parede, como era assentada com o barro, A gente vinha, sapateava naquela terra com água e pôs pedreiro quando fazia a obra, né? Fazia a massa. Como que é? Amassava o barro, depois amassava a uva. A gente fazia tudo, viu? Desde o prantio, capinar, depois, enfim, colher a uva, amassar a uva e fazer o vinho. Olha, para falar a verdade, a gente fez tudo isso porque gostou, gostava. Foi da lembrança ali do meu avô com meu pai, novinho, que era o vinho Palmares. Daí, ali eles trabalharam. Eu sempre ia lá, pequeno ainda, ia levar o café para eles tomarem para os meus irmãos, o Lizeu, o Hélio, e ali que começou. Daí, separaram lá da família do meu tio, e começou para cá. Aqui eu estava com uns dez anos, por aí. Eu comecei a entender mais do vinho. Já começamos já na uva, sempre amarrando os galhos da uva, lá na casa, ia para a escola, voltava, amarrava os pedros dos galhos da uva, para o vento derrubar, para quebrar os galhos. Daí foi surgindo, e daí foi crescendo, foi passando o tempo, e aí quando eu vi, já, logo já estava com as degas aqui, e fomos tocando. Quantos anos de Góes? Sessenta. E quantos anos de Glauza, na Góes? Sessenta. Nasci aqui dentro. A lembrança mais antiga que eu tenho, poxa, pequenininho, com meu pai vazando o vinho aqui, nesse espaço, aqui perto, meu pai, meus tios, e eu andando com um jipezinho que eu ganhei de presente de Natal, aquele jipe de pedalzinho de metal, e eu fazia uma estradinha com os engradados, as caixas de madeira. Me lembro disso daí, me veio agora na memória, essa passagem aqui dentro. Então, já de criança aqui, perto deles, e crescendo aqui junto com eles. E aí, meu pai me falava que eu já era um bom motorista, porque eu não batia na estradinha que eu fazia. E aí, essa é uma recordação de criança, eu acho que eu devia ter uns cinco, seis anos, mais ou menos. Eu comecei a chegar aqui para vir trabalhar, mesmo entrar aqui dentro da empresa, foi por acaso. Foi vindo, rotina do dia a dia do meu pai, que vinha até a empresa fazer manutenção, eu acompanhava no final de semana, porque eu não estava na escola, e acabava ficando na parte do varejo, a loja, que hoje é conhecida como casarão do vinho. Na época, assim, quando eu tinha 12 aos 13, eu vinha para estar fazendo alguma coisinha, ficava ajudando ali na parte da loja. Eu lembro que eu vinha para enrolar aqueles calendários, antigamente, que fornecia em final de ano. Na verdade, nós começamos aqui dentro, quando eu era adolescente, queria vir para cá só para pegar os intervalos, os horários de almoço, café da tarde, para jogar futebol aí no pátio, jogar futebol dentro da bifla, da piscina. E aí, foi, vai ficando um pouco mais velho, começa a trabalhar na loja, ajudava na loja, no turismo. Quando eu nasci, assim que eu nasci, a primeira casa que eu morei, com os meus pais, com os meus avós também, foi aqui onde é hoje o Vale do Vinho, aqui no restaurante. Eu lembro bem do balcão da Vinícola, quando você entrava para o atendimento, que era um balcão extenso, eu lembro muito bem desse balcão de madeira. O teu avô, quem é o... Tito. É o Tito. É o Tito que trabalhava na beca. Isso, ele que ficava na parte da... cuidando dos bagaços e fermentação. Sim, eu gostava de escutar as histórias deles, do que acontecia, durante a safra, aquela correria toda. E ele sempre foi muito rígido, com a questão de limpeza, controle de qualidade. E isso foi, acho que foi, desde pequeno, escutando, e na hora que ingressei na faculdade, meio que deu o choque, falei, me encontrei. Acho que é isso que eu tenho que seguir da minha vida. Todo mundo aqui trabalhou, os teus tios todos trabalhavam, um fazendo vinho, outro no vinhedo, fazendo isso, fazendo aquilo, todo mundo trabalhou com vinho aqui. Interessante, sabe? Interessante porque eu sempre fiz essa leitura, assim, dos filhos, hoje são quatro, dos oito filhos, quatro ficaram na empresa, na sociedade, que acompanharam a evolução, e principalmente esses. Mas até o outro, o filho mais velho, que não ficou na empresa, o Eliseu, inclusive falecido, nosso tio Eliseu, também trabalhava na área de produção de uvas. Então, nós tínhamos ali, produtor de uva, a pessoa que cuidava da fazenda, do sítio, de tirar o leite, de cuidar do gado que estava ali, que é o mais novo, o meu pai cuidando junto com o meu tio aqui da adega, que se chamava antigamente. Então, o freguês que chegava, o cliente que chegava aqui, eu tinha que agradar muito o freguês para ele comprar, veio o freguês do Rio de Janeiro, eu lembro, em 60 anos, em 68. A minha casa era um, eu morava ali, em uma casinha pequena, onde é o restaurante hoje. E, e, o freguês, o cliente do Rio de Janeiro, ele veio de Kombi, trouxe a família dele, estava procurando um vinho aqui em São Roque, para comprar, para começar a fornecer para ele, lá no Rio. E ele veio com a Kombi, com a família. e eu, no fim, dei pouso, negociamos o vinho, dei pouso para ele, ficou uns três dias em minha casa, com a família, e, e coisa que outros não faziam aí, né? Então, a minha casa era uma pensão para os freguês, não tinha nada aqui fora, não tinha restaurante, não tinha nada. Eu tinha que, era motorista, eu tinha que dar comida, é, então, é tudo, tudo na minha casa era o, uma pensão ali, mas não cobrava nada, era tudo para ajudar, aquele cliente comprar o vinho, foi difícil, não foi fácil, não. Então, cada um tinha uma ocupação, e isso que é interessante, porque hoje a gente continua com os descendentes na mesma linha, cada um numa função. Hoje nós temos enólogo, hoje nós temos agrônomo, hoje nós temos gente que cuida da infraestrutura, gente que cuida da indústria, cuida do comercial. Dos 18 ao 21, como eu fiquei dentro ali do varejo, após isso, eu estava cursando a minha faculdade, em contabilidade, e aí surgiu uma vaga no escritório, nessa área também, para ser auxiliar que eu entrei, além de tudo, na contabilidade. Hoje, subi mais um pouquinho, como analista de contabilidade. Aos poucos, a gente vai subir nessa escada, assim, não é por ser da família, que a gente já chega em um patamar legal lá em cima, não, a gente tem o respeito de cada um, vai crescendo, batalhando, né, para o seu crescimento aqui dentro da empresa. Ah, é, como eu te falei mesmo, é a parte de, a gente ficava aqui, praticamente, nossa infância foi aqui dentro do parque, entendeu? Era brincar, antigamente a gente podia pescar, é, corria, aprontava todos aqui, e nós somos todos primos, praticamente, ali na faixa etária, tudo igual, então, era gostoso, tudo, muito aproveitado, nesse período. E a nova geração, quando está chegando aqui, ela vai poder aproveitar? Já com uma estrutura, já mais moderna, mas sim, tem muito para aproveitar, sim. Ah, é, tudo, né, eu já vou chorar, que, todo mundo sabe, que teve uma pessoa, que era funcionário, e era meu esposo, o Valmir, e isso traz muita lembrança, como para todos também, que não sou meus pais, meus tios, que reconhece, que ele batalhou, e vai deixar uma lembrança, muito grande, que é onde, eu tenho um fruto com ele, que é o Raul, que também é de uma geração, que está vindo aí. Ele era parte de compras, e também de obras, estava também, é, entrando nessa parte de obras, para melhorar também, a estrutura aqui da Vinícola. Aqui, eu estou supervisionando, coordenando, a equipe de promotores, da Vinícola Góes. Então, toda a coordenação dessa equipe, que na verdade, hoje faz o trabalho da ponta, que arruma os supermercados, que posiciona os nossos produtos, então, hoje, eu trabalho muito nessa parte, de guia de execução, dessa equipe, para a gente estar bonito, lá na ponta, fazendo uma execução impecável. Não imaginava, estar trabalhando aqui, mas, acho que o destino, sempre tem, é, sempre move a gente, para onde a gente tem que ir. É, a minha mãe faleceu, em agosto do ano passado, e após o falecimento dela, eu encontrei um caderninho, é, com os planos dela, de 2022. E, nesse caderninho, estava escrito, Gustavo e Rafaela, eu e meu irmão, trabalharmos na Vinícola Góes. E, eu sei que aqui, esse sempre foi o sonho, dela, né, nós dois estarmos aqui, estarmos junto, a família. Então, depois que eu li, aquele recado, as coisas foram, se movimentando. É, então, acho que o destino, sempre, melhor, trabalha, trabalha para o nosso melhor, e posiciona, onde a gente deve estar. É, havia uma posição, aqui na Vinícola, que tinha um fit, muito bom, com toda a minha experiência, profissional. Então, eu estou aqui, honrando o sonho dela, e fazendo parte dessa, disso que é mais que uma família, né? E a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho de, hoje, estar fazendo parte de tudo isso aqui. Então, é engraçado, como a linha, ela vem sendo seguida, nas funções profissionais, de uma empresa familiar, como é o caso da Góes. 38, foi o ano que o meu pai nasceu, e aí, tudo começou. Em 63, foi o ano que eu nasci, e aí, onde a Góes também começou. A minha filha, que é a neta, e a bisneta, e a tata da neta mais velha, ela nasceu em 89. Em 89, nós fomos para o Rio Grande do Sul, iniciar a Vinícola Góes de Venturini. Quando eu tinha 22 ou 23 anos, o meu pai recebeu uma proposta, de uma adega dessas, que estavam fechando, São Roque tinha mais de 150, mais de, uma centena e meia de adegas, e nessa época, nos anos 80, 80 e meio, muita sucumbindo, e a coisa estava muito pequenininha. E aí, veio uma oferta de um arrendamento de uma adega, que era a Quinta Jubair. Ela foi grande nos anos 70, depois com a morte do falecimento do líder, que era o seu Jubair de Souza Carvalho. Quando o filho, que então é médico, neurologista, já com um potencial grande na área dele, ele falou, não vai dar para eu conciliar, não conseguiu, e veio oferecer o arrendamento para o meu pai. Eu me lembro certinho, como se fosse hoje, estávamos eu, meu tio, e meu pai chegou de Kombi, e parou, a gente estava lá fora no pátio, lá da vinícola, e aí chegou meu pai e falou para o meu tio, olha, o Deus Vener, o Jubair, está oferecendo, mas não vamos ficar, daí eu olhei para o meu pai, para o meu tio, não pode ficar lá, que eu toco lá, eu assumo lá. Meu pai me mediu, eu me lembro do olhar dele, como se fosse hoje, fotografou, isso ficou na minha memória. Ele olhou, me mediu assim, tipo, poxa, vinte e poucos anos, uma criança, vai sobrar para mim, que nada, aí eu fui tocar lá, aí meu tio me apoiou, desde aquela época, com o Tito, que é um dos irmãos, sempre me apoiou, muito. Então, eu fui lá, lá tínhamos dois funcionários, e três clientes, me lembro até hoje, e conto toda hora essa história. Começamos com três clientes, e dois funcionários, imagina, só faltava fechar, e a gente foi retomando, aí a gente foi participando de feiras, trabalhando na linha, que foi estabelecida lá atrás, pelo Jubair, que eram os vinhos mais bem valorizados, com umas embalagens diferentes, o vinho Jubair, tinha uma garrafa toda desenhada, a gente ia buscar numa vidraria, que só fazia aquele modelo para nós, em especial, enfim, então a gente foi seguindo, eu fui abrindo a cabeça. Pois no início dos anos 90, com o apoio de uma empresa de marketing, aí a gente foi ascendendo para isso. Com dois, três anos depois, eu já estava administrando a Góes, com 26, 27 anos, junto com meus tios e com meus pais. aí eles me incentivaram muito, todos eles me deram uma baita força. Uma decisão importante, uma ideia importante, para ter feito a Góes chegar, não chegou hoje. É, aí tem um pouco do papel do Cláudio, que nós tínhamos que ficar aqui, no pesado, na mão de obra, e o Cláudio era mais livre para sair, viajar, trazer ideia nova e tudo, então ele começou bem mais cedo. E essas ideias novas, fizeram diferença? Deu diferença. Eles eram bastante, né? Disseram? Você acha que eles imaginavam isso, o teu pai, a tua mãe, que chegaria a esse ponto? Olha, antigamente, em 60 e pouco, 60, aqui o Palmeiras, vinha, o carro, ficava em fila, de lá do Palmeiras, até aqui embaixo. E aqui, chegava quatro carros, por, por domingo, dois, três, e daí, o pai sempre falava. E essa aí, eu guardei bastante também. Nossa, ainda bem que eles estão vendendo. Um dia chega, deixa que eles estão chamando a turma, é melhor isso do que nada. E foi, inverteu. 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 Hoje é vocês que chamam a turma. É, a turma que chama a turma. Por que você acha que a Góes cresceu, e teve esse tamanho que tem hoje, e chegou a desenvolver os produtos que tem hoje? Ah, a união, não é? Se tiveram essa ideia de acompanhar as ideias mais novas. Mais novas. Eu tenho que, não pode ficar só no... E sempre tentando acompanhar, né? Chegar as mudanças que tem, que vem, né? Tem que procurar acompanhar sempre. Tentar sempre estar junto, mais perto, né? E essa evolução, assim, dos vinhos em geral, com prêmios e tudo, o Fábio na frente, o Cláudio também. Cláudio. vocês ficam orgulhosos disso? Será que o pai, o vô, eles ficariam orgulhosos de tudo isso? sempre apostando que ia dar certo, né? Sempre achava que ia dar certo, e vamos fazer, e vamos tentar, e vamos fazer, e graças a Deus deu tudo certo. O meu tio Tito e o Cláudio vieram e me perguntaram se eu não me interessava em conhecer a escola lá no sul para cursar enologia. E aí, eu, com 17 anos, eu falei, vamos lá, vamos conhecer. Mas depois que eu prestei o Enem, veio na minha cabeça uma ideia de fazer enologia. O caso da Vinífera é interessante. Uma vez eu me lembro, o meu irmão veio com um comentário, falou, olha, a gente estava numa mesa redonda de ex, porque aqui em São Roque as famílias eram filhos e netos e descendentes de vinhateiros. E alguns mais velhos tinham participado num almoço com o Flávio, meu irmão, e falaram, por que o licoroso de São Roque foi jogado fora, que o licoroso era um vinho valorizado, e falaram, olha, porque o licoroso foi sendo levado para um espaço muito popular, né? O vinho licoroso, que é o vinho da sobremesa, que é um vinho mais, vamos dizer, conceituado no Brasil, se tornou sinônimo de vinho popular. O vinho de mesa, ele também estava com uma limitação. Eu enxerguei isso daí logo, enxerguei nos anos, no início dos anos 90, que a gente deveria sair do ponto de dose. Sair não, mas na verdade, a gente deveria buscar um outro canal de venda. Ah, começou com o Cláudio. Começou com o Cláudio? É. A plantação de cadernê, de uma... E vocês concordaram logo assim? Cara, nós fomos concordando com tudo, com ele, agora nós sabíamos só trabalhar. E o vinho fino, ele chegou no final do século passado, ali nos anos 99, 2000, quando em conversa minha com o meu primo, o Marcelo, o engenheiro agrônomo, falamos, Marcelo, vamos fazer uma área de pesquisa aqui. que eu fui até a Secretaria da Agricultura em São Paulo, os pesquisadores disseram, olha, esquece, plantar uva fina em São Paulo, pelo amor de Deus, não perca um tempo. Eu falei, puxa, que choque, que água fria. E aí a gente foi atrás, mas vamos trazer algumas mudas. E trouxemos, na época importamos, Cabernet Frank, Cabernet Sauvignon, 2000, e também fomos na Embrapa, buscar alguma novidade. E a Embrapa tinha a Lorena saindo do papel, indo para o mercado. Então nós implantamos a Lorena aqui, juntamente com duas europeias. A Lorena foi bem já de cara, já se aclimatou. As europeias com maior dificuldade. E a gente sabia que tinha que ver o Porto Enxerto, que tinha que ver o Clone, que tinha que fazer muita pesquisa. E fomos implantando aqui novas, outras variedades. Então passaram aqui Merlot, passou aqui Chardonnay, as tradicionais, e vieram aí várias outras. Hoje nós estamos aí com algumas que já deram certo, sempre com adaptação e tudo mais, ainda mais agora com a questão da colheita de inverno, que vem a segunda poda, que não falamos mais então só de São Roque. Aí sim já falamos de São Paulo, já falamos do sudeste brasileiro, falamos de inovação nacional. E a gente já pegou essa engrenagem no mesmo momento. Então estamos antenados e sempre inovando, buscando conhecimento e experiências. A gente vem com ideias novas, mas até era um pouco mais difícil de executar. Então ficava sempre olhando o mercado, sempre fazendo visita, sempre passeando, andando aí fora, para você ter novas ideias. e isso daí foi quando chegou o certo momento que até daí foi meio que junto nós, eu, o Claudio e o Marcelo, que era o irmão que era o agrônomo, para tentar e trazer essas novas variedades para ser cultivadas aqui. A gente está muito evoluído a parte da tecnologia. Antigamente não tinha muito maquinário, não tinha muito estudo em cima de alguns insumos enológicos para que funcionava, onde utilizar, mas hoje, graças ao desenvolvimento científico, está muito avançado a partir de tecnologia de maquinário, tecnologia de produtos e diversos estilos de vinificações. A gente sai a rodar um pouco o Brasil afora também, já pega diversas formas de fazer o vinho, fora do país outras formas, então tem que sempre buscar a inovação. Não podemos parar ainda onde estamos hoje. Tem que sempre buscar mais o conhecimento científico para melhorar. Em 2014, lembro certinho, foi o ano que deu uma estiagem em janeiro muito forte em São Paulo, principalmente. O sudeste aqui ficou na seca. Inclusive, eu tenho até imagens da época onde nós fomos entrevistados pelo Jornal da Globo. Antes dessa chuva toda, a estiagem na região sudeste ajudou muito os produtores de vinho do interior de São Paulo. Aqui em São Roque, interior de São Paulo, o pessoal fica até com vergonha de dizer, mas para eles a falta de chuva tem sido boa, viu? A uva gosta de estiagem, a uva gosta de pouca água em sua maturação. A parte boa, que eram aquelas empresas que tinham também atividade agrícola, porém, se davam bem por conta da estiagem. E aí a uva, e aí a gente percebeu que o vinho era bom, né, e já tinha dado certo, porque a uva era muito boa, mandamos a amostra para avaliação nacional lá em Bento Gonçalves. Então a safra 2014 foi a safra que a gente se deu bem, é a safra que ficou entre as 16 melhores da amostra daquela época, naquele ano, avaliação de safra. E aí tomaram um susto danado lá, como é que uma uva lá de São Paulo, isso aí tem rolo, isso aí tem coisa errada. Não, não tem coisa errada não, foi feita por nós, com muito orgulho, e está aí hoje o Filosofia seguindo, né, ele cada vez melhor, e a gente tem o orgulho da nave seguindo nessa linha da qualidade com outras variedades, mas o arranque foi esse, essa uva em 2014, o vinho Filosofia. Essa é a nossa, e essas duas milíferas, esses vinhos de hoje da gola, é tento a mão. Sim, eu sei. Aí com certeza, tipo, o primeiro Filosofia foi em 2014, então aí já eram os testes que a gente fazia, executava depois, já a expansão dos vinhedos, em cima, mesmo ainda que era de verão, a primeira coisa do Filosofia foi verão, a primeira e única, mas daí depois já nasceu o primeiro vinhedo em 2011, já o primeiro vinhedo pensando na dutua pobre, então foi cultivado em 2011, que aí a partir de 2016 a gente já começou, então, totalmente a colheita, dupla-foda a colheita de verão. Isso é totalmente diferente, a colheita de verão nossa é focada 100% na colheita de uva de mesa, então a gente já segue um protocolo meio padrão para o uva de mesa, mas sim para obter a melhor qualidade possível daquela uva. E a hora que chega na parte dos vinhos finos, aí que começa a brincadeira científica, os testes que a gente fala, porque a gente não vem mantendo um padrão de processamento, a gente busca um padrão do produto final, elaborado, sempre tem que manter aquele padrão, mas na parte de elaboração nós sempre vamos modificando algumas coisas para ter alguma melhoria na parte dos vinhos finos. Todo ano é teste de, por exemplo, fazer alguma coisa com mais borras do vinho ou temperatura diferente, o jeito de remontar, fazer virar o bagaço diferente, então a gente está sempre inovando nessa parte de vinhos finos. E o vinho de mesa a gente sempre mantém o controle de qualidade bem feito para ter um vinho de alta qualidade. E quantas variedades tem hoje? Nós temos aí, se contar nos dedos aqui, a Cabine Frank, temos o Malbec, Sauvignon Blanc, temos aí as variedades que estão em menor escala chegando agora, fora a híbrida, que é a Lorena, que se deu muito bem também, nós temos aí as portuguesas, tem Turiga Nacional, Tem Petit Verdot, que é uma francesa, temos a relativa a Tempranilho, que é a Tinta Rorice, tem a Verdeiro, Alvarinho, quer dizer, então tem variedades que a gente agora vai ampliando nos parreirais por conta dessa evolução das pesquisas. Bom, é o conjunto, não adianta também só inovar no campo, inovar dentro da cantina, então a cantina também tem que caminhar junto, né? E no campo, principalmente, é o próprio manejo, se adequando à variedade e trazer variedades novas. Então, a gente sempre busca algumas variedades diferenciadas, meio que, entre aspas, fora do comum, que já tem muito no mercado, né? e vem tentando trazer novas variedades. Esse ano mesmo nós vamos trazer nebiolo para fazer o teste, então, quem sabe, saia um belo. Mesmo aqui, né? A Toriga é um teste, você não vê gente de dupla poda com Toriga. Estão começando, então também já está caminhando. Mas vocês começaram antes? Um pouquinho. E na vinícola, sim, daí também, tem que investir, tem que ter equipamentos, tem que se atualizar, tem que barriga diferenciada, então a gente sempre está atrás, visitando os amigos, conhecidos, visitando vinícolos aí por fora, para estar trazendo novidades para dentro também, que hoje em dia, você tem que ter um quesinho de diferente, não adianta você só fazer um vinho para ser igual ao outro, então isso é muito fácil no mercado, então o que você busca, o que você tenta, sem o medo de errar, porque também tem muita gente que tem medo de errar, aí mantém um protocolo, então não, quando você sai um pouco dessa curva, e você consegue ter algum diferencial no seu vinho, isso vai criando o teu estilo e vai fazendo com que você apareça e tenha qualidade nesse vinho lá na frente. Então, e o 85? O 85 a gente fez em quatro barricas de 500 litros, e numa primeira barrica foi 100 litros da safra 16, 200 da 17, 200 da 18, na segunda barrica 500 litros da 19, na terceira barrica 500 litros da 20, e na 21, 500 litros da safra 21, na quarta barrica. A safra 16, 17, 18, 19, já eram vinhos barricados e retornaram para uma barrica nova francesa, do Bosque Allier, e barrica daí com um grano numeretia extra fino, porque daí para não ter tanto ataque da madeira, e a safra 20 entrou direto para essa barrica de 500, e a 21 que foi que ficou menos tempo, que ficou mais curto tempo de contato com a madeira. E todo o cabelo é franque, Todos os franques, todo o vinhedo desse, da uva desse vinhedo aqui atrás, e aí ficaram ali nessas barricas de 500 litros, que aí aproximadamente 20 meses ainda teve a passagem nessa barrica. E aí depois tiramos e fizemos o blend, blendando todas e aí resultou na garrafa. E essa pegada firme de tanino, o que você acredita que dá? Muito, muito, na verdade, todos os lotes já vêm com um tanino com a potência, a filosofia tem um pouco essa característica de ter essa acidez com mais tanino, mas muito também da última safra, da 21, que ficou menos tempo na barrica, ficou bem pouco tempo e aí foi onde que ele deu certo o blend na hora do corte para estar engarrafando. Olha, a gente quer chegar, é difícil de a gente falar que quer chegar, porque o mundo do vinho, o mundo do vinho ele é muito longo e a gente não consegue percorrer toda essa quilometragem em uma geração. Então, esse é o meu sonho, é seguir com as gerações crescendo. Eu vivi aqui pequenininho, eu vivi aqui as dificuldades de uma adega de vinhateiros de forma familiar, caseira, e eu vi toda essa dificuldade e hoje onde nós estamos nós somos muito gratos a Deus, muito gratos à família, ao nosso avô, bisavô, a toda essa geração. Agora, os teus tios todos falaram que o teu avô ficaria orgulhoso, né? E a gente viu aqui o teu pai orgulhoso de você também, falando, ah, o Cláudio fez isso, o Cláudio fez aquilo. Isso aí não tem que ver isso. foi um agitinho. A gente é muito orgulhoso dessa família e vai continuar fazendo sempre bem feito por conta disso tudo. Olha, eu fiquei impressionada pela qualidade dos vinhos, que antes eram de mesa e eu não tinha noção do que eles estavam produzindo atualmente. Eu acredito que eles vão estourar no mercado brasileiro e, quizás, no exterior. Foi uma surpresa para mim, acostumado com os vinhos de São Roque, só tinha vinho de garrafão e agora com os vinhos maravilhosos que eles apresentaram aqui. Muito bom, muito bom mesmo. Não conhecia profundamente a vinícola, mas fico muito feliz, muito lisonjeada de ter aqui pertinho da gente, aqui em São Paulo, uma vinícola que tem se reinventado e feito coisas tão incríveis. Fiquei surpreso com essa filosofia dessa família, ter muita história. Eu acho uma das coisas que me apaixona muito no vinho é a história. São Roque tem potencial em todo o interior de São Paulo em torno, tem potencial de trazer vinhos finos, de boa qualidade, através da poda invertida, brancos aromáticos, brancos encorpados, tintos leves, tintos encorpados. Tem que aprender o que vai bem lá no terroir de São Roque, então experimenta variedades, experimenta técnicas de vinificações diferentes e está chegando a bons resultados. Estão produzindo alguns vinhos de uvas bem diferentes, então isso me chamou bastante atenção, a verdejo, a tinta Roriz, a Toriga Nacional, então é algo que agora está inovando, está trazendo isso para o mercado nacional. Provando os vinhos, a característica mais importante para mim foi a acidez dessa região. Todos os vinhos têm acidez muito presente, que torna os vinhos mais agradáveis e deve levar eles longe. Você fazendo a poda de inverno bem feita e com as adaptações das próprias cepas, que sejam mais interessantes para cada localidade, aí o mais é você caprichar na enologia. Hoje, nos anos 23, essa beleza aqui com todo o cuidado, com todo o carinho, no dia a dia, utilizando a forma industrial. Esses espaços aqui foram as primeiras construções do nosso barro. Nós estamos em 1960 e construímos esse espaço. a gente chama de tanques aqui em outros lugares, por exemplo, piletas, ou tanques aqui de albinaria. e com todo o carinho. nós estamos E o carinho, o carinho. E com todo o carinho. E com todo o carinho. Então vocês estão com, hoje, num momento de experiências, né? Então aqui você tem dois cirrás desenvolvidos de forma diferente, com madeira diferente. Como é que é isso, Fabio? Na verdade, é um cirrá com duas madeiras diferentes. Então nós elaboramos o cirrá, ele é um 2021, safra de inverno também. E compramos dois fúdres exatamente para fazer essa experiência do cirrá no fúdre. E aí temos um fúdre de um tanueiro e um outro fúdre, de uma outra tanueiria. Os dois são carvalho de francês, porém o resultado dos dois é bem interessante, porque cada vinho se tornou um estilo de vinho. E onde que aí agora a gente está com 13 meses de passagem já no fúdre. E agora, nesse mês aqui, a gente já deve estar engarrafando ele, fazer um blend dos dois fúdres. E vamos esperar mais uns seis a oito meses na garrafa, depois liberar para o mercado. De qual você mais gostou? Eu gosto, mas desse aroma e da boca do outro. Certo. E aí, então, por isso que a gente imagina e a gente já vem fazendo um pouco de brincadeira no laboratório de teste, e vai ficar muito interessante. E essa daqui é madeira do tanueiro, da Nadali, que ela é... A madeira vem bruta da França e monta no Chile, que ela atende toda a América do Sul. E essa, você vê o morro, essa já vem direto, o fúdre já vem pronto direto da França, em proteção direta. A madeira vem bruta da França e monta no Chile, que ela atende toda a América do Sul. A madeira vem bruta da França e monta no Chile, que ela atende toda a América do Sul. A madeira vem bruta da França e monta no Chile, que ela atende toda a América do Sul. A madeira vem bruta da França e monta no Chile.